E acontece hoje em Uberaba o 16º encontro de procuradores e secretários municipais de Minas Gerais. O evento reúne representantes de cerca de 10 cidades. O encontro foi aberto com uma avaliação sobre os 100 primeiros dias de mandato. Em seguida, debate sobre um dos principais desafios para as prefeituras, ampliar as receitas. Cada município tem sua particularidade e essa troca de experiência, naturalmente, aquilo que se aplica no município de Uberaba e deu resultado e outros municípios poderá ser aplicado também no município de Divinópolis. A pauta da reunião foi definida pelos próprios municípios e contou com assuntos relacionados à segurança pública e infraestrutura. As prefeituras de Uberaba e Sete Lagoas, por exemplo, propuseram a discussão sobre a capina química. A questão da capina química, na visão da equipe técnica do município de Sete Lagoas, pode ser uma das soluções a serem implementadas para contribuir no combate a uma terrível doença que o município tem enfrentado, que é a dengue. A judicialização da saúde também foi discutida. O procurador de Uberaba explicou como o município conseguiu reduzir em mais de 60% o número de ações judiciais relacionadas ao setor. Nós orientamos todos os outros municípios, a gente está aqui nesse trabalho, para que forneçam os medicamentos da farmácia básica, que criem polos de atendimento, para evitar que isso desargue na justiça, porque é mais ônibus para o município, tem que pagar honorários advocatistas da parte contrária, tem que pagar multa quando arbitrada, tem que pagar custos judiciais. Representantes de cerca de 10 municípios, entre secretários e procuradores, participaram do evento hoje pela manhã. O encontro continua durante a tarde, quando serão discutidos assuntos como a criação da região metropolitana do Triângulo. Serão apresentados os desafios e as vantagens dessa, digamos, nova forma de gestão e organização dos municípios. Quando se cria uma região metropolitana é que o Estado acaba encampando serviços de água, de transporte, de esgoto, que às vezes ferem a autonomia municipal. Então, o que se vai discutir são algumas decisões judiciais que têm afetado esses interesses municipais. Os prefeitos empossados em janeiro completam 100 dias de governo hoje. E conforme prometeu, no primeiro dia, quando também esteve aqui, nós estamos recebendo no estúdio do MGTV o prefeito Paulo Pial para fazer um balanço desses pouco mais de três meses de administração. Boa tarde, prefeito. Muito obrigada pela presença. Então, esse tempo, 100 dias, foi o suficiente para arrumar a casa? Olha, claro que não. Uma administração pública hoje é complexa e a gente vai ajeitando isso aos poucos, né? Mas já deu para tomar conhecimento de tudo e, evidentemente, traçar rumos para a gente ser eficiente no final dos quatro anos. Prefeito, qual que é a dificuldade, a principal dificuldade encontrada nesses primeiros três meses de governo? Olha, eu diria que, especificamente no caso da Prefeitura de Uberaba, primeira coisa, gestão. Eu diria que a administração da Prefeitura nós encontramos de uma maneira realmente muito amadora. Quer dizer, a estrutura organizacional, planos de cargos e salários, isso absolutamente desarticulados. Então, esse para mim é o maior problema. Depois, a questão de dívidas, pegamos dívidas significativas, de curto prazo, de longo prazo, mas é claro que se eu coloco isso numa instância secundária, porque isso a gente vai dando um jeito e administrando. E, portanto, o resto, a nossa cidade é forte, a nossa região é forte, e, portanto, vamos buscar caminhos para que realmente os trabalhos não sofram interrupção de continuidade. Então, o senhor anunciou logo a princípio que as dívidas eram por volta de 70 milhões, foi feita uma auditoria, o resultado saiu recentemente. Como que o senhor está fazendo para equilibrar essas dívidas com os investimentos, com várias ações que têm que ser feitas, não podem esperar? É, uma dívida, confessa, de 69 milhões, mas ela já chegou a 80 e os esqueletos vão aparecendo a cada dia e vão aparecer mais agora com a auditoria que, na semana passada, teve início, para a gente ter, na realidade, o quadro que nós pegamos, sobretudo o quadro financeiro. Bom, mas é o que eu disse, a gente vai harmonizando, acho que a competência de gestão é tudo, o dinheiro público tem que ser bem investido, já estamos racionalizando várias áreas, como, por exemplo, gasto de combustível, como, por exemplo, telefonia, o transporte escolar rural, conseguimos economizar muito, e, portanto, a economia é um fator importante, sem prejudicar, evidentemente, as ações, e, com isso, sobra dinheiro para a gente fazer as ações essenciais. Prefeito, a senhora herdou também grandes obras do antigo governo, como o projeto Água Viva e também o projeto de mobilidade urbana. Como que estão, como que é dada a sequência a essas grandes obras, por exemplo, qual a avaliação que o senhor faz também desse início de gestão dessas obras? Durante a campanha eleitoral, nós já identificamos nas pesquisas qualitativas que duas coisas os uberabens queriam com bastante pressa, o Hospital Regional, que é uma obra importante, faltam leitos aqui na nossa cidade já para abrigar a todos, e o Água Viva, que é tirar, sobretudo, a enchente da cidade, do centro da cidade, e também canalizar os esgotos para a estação de tratamento. Então, no caso do Hospital Regional, a empreiteira nos garante terminar isso em julho, agosto, e, no caso do Água Viva, estamos fazendo a microdrenagem, já que a macro está feita na Leopoldinho de Oliveira e na Santos Dumont, e agora a microdrenagem para que o canal não fique vazio e, evidentemente, a água passando por cima. A Santos Dumont é um projeto caro para a Prefeitura, ali uma contrapartida de 33%, diferente da Leopoldinho e da Glebre Ferreira, que é 5%, mas esse ano, possivelmente, nós não daremos início na Santos Dumont, mas em 2014 daremos, sim, para concluir esse importante projeto que começou no governo anterior ao governo passado também, passou por ele, e agora temos a responsabilidade de terminar. Uma reclamação grande também é com relação ao trânsito, primeiro, já que a gente está falando de obras passadas, com relação aos terminais, Eduardo sabe, repórter, as pessoas reclamam, ligo para cá para falar sobre, principalmente, o terminal lá perto do bairro de Lourdes, porque, além de trazer o incômodo, lama e tudo mais, tem a questão do acidente. E algumas, várias interferências foram feitas no trânsito, vai acontecer mudanças, vão acontecer mudanças nessas interferências que foram feitas no governo passado, vai ter mais mudanças daqui para frente? Olha, o BRT, que é o ônibus rápido, é um projeto que eu considero importante, portanto, terá sua sequência normalizada. Já demos ordem de serviço para continuar o terminal do Manuel Mendes, perto do bairro de Lourdes, como também a empresa continuará o projeto próximo ao Berabão. Ali tivemos um problema judicial com o dono de um dos terrenos que interditou a obra, mas já estamos renegociando isso para continuar. E a notícia é boa, nós já negociamos agora, neste ano, com o governo federal, mais dois ramais do BRT, um saindo da Leopoldino e indo em direção ao Valim de Melo, e o outro saindo da Leopoldino e indo em direção ao Beija-Flor. Então, pelo menos esses três a mais, o leste-oeste, o sudeste e o sudoeste, isso vai dar uma mobilidade urbana muito interessante, porque dos terminais os ônibus abastecem, e no terminal o ônibus é muito rápido. E para quando seria esse funcionamento já? Olha, a nossa intenção é inaugurar isso em torno do meio do ano agora, com os terminais, que na verdade é estrutura metálica, vai andar rápido, e os terminais de passageiro também já estão bastante adiantados. Prefeito, antes da gente encerrar esse bloco, gostaria que o senhor falasse um pouco no campo político, como está a relação do governo do senhor com o governo estadual, federal, e também com a Câmara de Vereadores. Olha, eu diria que quando a gente tem uma proposta objetiva, sincera e séria, nós não temos dificuldade com nenhuma instância. Governo federal, nós somos o PMDB, temos o vice-presidente da República, Michel Temer, como vice-presidente Dilma. Então ali o trânsito é livre, aberto, sem dificuldade alguma. Com o governo do Estado, nós experimentamos em tempos passados, uma obstrução nesse relacionamento. Isso é fato, muito mais por problemas pessoais do que políticos, e nós estamos construindo junto com o governador Ana Sazer, que é uma pessoa de cabeça aberta, essa reaproximação de Uberaba com o governo do Estado. Está indo maravilhosamente bem. E com a Câmara, o respeito ao outro poder, o poder executivo é um poder, a Câmara é um outro poder, então esse respeito está fazendo com que os nossos projetos passem por ali, são discutidos, são debatidos, é claro, mas não tem nenhuma picuinha menor que não seja o interesse maior da cidade de Uberaba. O MGTV está de volta, nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o prefeito Paulo Pial, que faz um balanço dos 100 dias de governo. Nesse bloco agora, nós teremos a participação da população. Nossa equipe foi às ruas para saber quais são as principais queixas e reclamações neste começo de governo. Confira. Meu nome é Clênio Silva, sou comerciante, e eu queria saber do senhor prefeito se ele tem alguma ação no seu plano de governo para ajudar nós, comerciantes de bairro. Ok, Clênio, muito bom. Ora, Clênio, dentro dessa estrutura do desenvolvimento econômico, nós tomamos como uma prioridade valorizar as empresas que estão em Uberaba. Muitas querem crescer, muitas querem sair do centro, do centro do bairro, ir para o distrito industrial, então pode ter certeza que a Secretaria do Desenvolvimento está lá à sua disposição para te receber e ver a sua demanda para a gente te ajudar. A nossa missão é essa, facilitar a sua vida. Agora a gente vai para uma próxima pergunta, que é sobre esporte. Meu nome é Elber, sou mototaxista. Gostaria de perguntar ao prefeito Paulo Pial o que ele vai fazer para o esporte de Uberaba, principalmente para o Uberaba Esporte Clube, que caiu para a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Quero ver qual o projeto para ele, para esse tipo de esporte, do esporte amador, para que possa não somente ajudar a meninada, mas também a equipe do Uberaba Esporte Clube. Olha, que bom que você fez essa pergunta, né? O esporte e a cultura são duas ações importantes. Essa semana nós lançamos um novo PROET, que é o esporte escolar, fundamental dentro da estrutura da escola de tempo integral. Mas é claro que temos uma parceria com a Liga para o Futebol Amador. Estamos cobrando da Liga uma presença maior dos times, com as categorias de base. E é claro, estamos construindo um centro de treinamento, a gente fala centro de treinamento do Uberaba Esporte, para dar vazão aos meninos que querem ir para o chamado de alto rendimento ou se profissionalizar. Mas está lá o Alain, está lá o Itamar, secretário, subsecretário. A determinação para eles é valorizar, é fortalecer, criar um calendário esportivo para a gente movimentar o Uberaba o ano inteiro, com todas as categorias, com todas as modalidades de esporte. E, portanto, nesses primeiros 100 dias já fizemos alguma coisa? Sim. Mas pode ter certeza que você vai ter a oportunidade, ou de participar ou até mesmo de assistir a um esporte muito mais ativo aqui na nossa cidade de Uberaba. Vai ter preocupação de equipes de base para o Uberaba Esporte, especificamente nesse caso, porque é uma decepção muito grande para as pessoas na terceira divisão. Futebol profissional tem duas alternativas. Uma é ter dinheiro para contratar jogadores. A outra é formar os jogadores. Como o Uberaba Esporte não tem estrutura financeira, para comprar jogadores e formar uma boa equipe, o único caminho, e aí nós estamos juntos para desenvolver um projeto de médio prazo para o Uberaba Esporte, é formar através das categorias de base. Então já estamos conversando sobre isso e vamos sim, ter um projeto para colocar o Uberaba Esporte como campeão mineiro, se Deus quiser. O senhor falou aí de esporte, a nossa próxima pergunta é sobre cultura. Vamos ver. Meu nome é Tonico Carvalho, eu sou produtor cultural. Queria saber do senhor, prefeito, quando é que o Veracruz vai ficar pronto para a cidade ter grandes espetáculos, a gente levar grandes espetáculos lá no Veracruz também? Perfeito. O Veracruz precisa de uma reforma maior. Mas nós tomamos uma opção de não promover essa reforma agora, porque tanto é que nós nem temos recursos financeiros, mas o Corpo de Bombeiros está liberando o nosso Veracruz, baseado na colocação ali de hidrantes, é uma questão de segurança, e portanto dentro do mês de maio nós estaremos já com o Veracruz entregue à população de Uberaba. Que bom, né? No próximo mês. E a saúde continua sendo o principal alvo de reclamações. Ontem à noite, também hoje pela manhã, o repórter Marconi Lima percorreu as duas unidades de pronto atendimento. Acompanhe. São 7 horas e 10 minutos, nós estamos aqui na unidade de pronto atendimento do bairro São Benedito, a unidade não está lotada. Mas há muita reclamação dos pacientes em relação à demora no atendimento. Uma reclamação frequente na redação da TV Integração, nós recebemos quase todos os dias esse tipo de reclamação. Então vamos ouvir alguns deles que estão aqui à espera de atendimento. Tem gente aqui que está desde as 7 horas da manhã até agora, o médico pode chegar às 7h30, que médico é isso? Estou dando as 4h da tarde, Chico, minha esposa, que ela tem síndrome de pânico da mente e acabou com a mão chucada. E de outras 4h da tarde só tem o médico atendendo. Tem condição nenhuma, o precário, a gente está aqui, a situação que está todo mundo aí. Ainda tem regalia de quem trabalha, passar paciente na frente ainda. O senhor está aqui desde que horas? Deu das 1h. O que está sentindo? Uma dor nas costas, descendo para as pernas. Ninguém falou nada em relação a que hora o senhor vai ser atendido? Não, falou nada. Ainda não foi chamado, não. São 8h15 da manhã de quarta-feira. Nossa equipe está aqui na unidade de pronto atendimento do bairro Parque do Mirante. Movimentação até tranquila. Nós conversamos com algumas pessoas que estão aguardando atendimento e elas garantem que esse procedimento está acontecendo com relativa tranquilidade. Não está havendo muito tempo de espera. Mas tem uma senhora aqui que a reclamação dela é em relação à transferência para uma outra unidade de saúde. A senhora está com o filho aqui? Tom, o Marinondes, ele está aguardando, né, para ir para o hospital escola, transferir ele para lá. Deu de domingo. Qual o problema dele? O problema dele é uma pedra para a barra visível. Aí o problema lá é falta de vácuo. É muito sério o problema dele e a gente está aguardando. Prefeita, a gente viu que a movimentação, o atendimento, segundo o Marconi, estava tranquilo, mas tem muita gente sim, né, 8 horas da manhã, a UPA já está cheia, né. Qual que, quais são as ações, né, para esse pronto atendimento de Iberaba? Olha, nós poderíamos ser avançado mais. Eu quero concordar com as pessoas, né, o atendimento tem que ser bom de qualidade, não pode ser diferente. Mas nós fomos atropelados por uma dengue, né, por uma epidemia de dengue. Voltamos as nossas baterias para acudir, né, as pessoas que foram contaminadas. Infelizmente, tivemos 10 óbitos. Já gastamos mais de 4 milhões de reais de recursos da prefeitura só com a dengue. Mas não estou dizendo que seja, desculpa não, vale demorar um tempo para a gente investir na atenção básica à saúde, porque eu quero aqui fazer crítica, é claro, tenho que fazer para construir. Não estou querendo falar mal de ninguém, mas o governo anterior deixou de investir na atenção básica à saúde, que é o PSF, as unidades básicas de saúde. Ali nós temos que cercar a doença. Para chegar na UPA e no hospital são os casos graves, emergenciais, né. Então, isso é uma transferência de atividades, né, já vamos reformar 12 UBS, construir mais 14 UBS para abrigar os programas de saúde da família, exatamente para desentupir a UPA, São Miridito, Abadia e os hospitais, né. Assim a gente espera. Mas pode ter certeza que o secretário Farrin está nessa trilha, nessa direção, né, e vamos melhorar, é o nosso compromisso, e vamos melhorar o atendimento da saúde. Eu tenho certeza absoluta disso. E nós temos mais uma pergunta sobre saúde, e, nesse caso, também sobre UPA. Meu nome é Balsa Nuva, sou doméstica, moradora do bairro Abadia. Eu gostaria de perguntar para o senhor prefeito, quando que finalmente ele vai honrar a palavra de campanha de estar abrindo o UPA 24 horas no Abadia? Olha, que pergunta interessante. Boa. Eu vou dizer da dengue outra vez. Nós poderíamos ter canalizado os nossos esforços já com a nossa UPA da Abadia funcionando, mas, infelizmente, fomos atropelados. O projeto já está pronto, né, reafirmamos o nosso compromisso de campanha aqui, que a UPA da Abadia será reaberta. Esperamos que até o meio do ano. Aí depende das obras, né, de engenharia, porque o prédio está muito danificado, e não podemos reabrir do jeito que está. Mas será reaberto. Ainda sobre saúde, vamos ver, então, mais uma pergunta da população. Meu nome é Demair, conhecido Buchecha. Eu queria falar para o senhor prefeito, com o combate à dengue, está até indo bem, mas agora deu uma caída. Eu queria que ele continuasse pelo combate da dengue, porque pelo número do hospital está cheio, evoluído, está tendo muito. Muito bem, Buchecha. Nós criamos aqui o Beraba, o primeiro centro especializado em dengue, tem duas unidades atendendo, exatamente para evitar entupir as nossas UPAs com o pessoal que realmente estava com suspeita de dengue. São 12 mil notificações, como eu já disse, 10 óbitos, 10 mortes, isso é muito grave, né, e, portanto, esse combate ao mosquito tem que ser permanente. Nós lançamos agora, recentemente, colocando o Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal. Veja bem, já tínhamos pedido antes a igreja, pedido também aos clubes de serviço para nos ajudar nessa empreitada, e eu quero aqui agradecer, né, a população como um todo, porque de cada 10 mosquitos que nasce, 8 nascem dentro das residências ou nos quintais, se nós diminuímos o índice chamado Lira, que é o índice de infestação do mosquito, de 5,5 para 3,2, né, de acordo com o último dado, isso significa que a população atendeu ao pedido do Poder Público também. Então, o Poder Público e a comunidade estão agindo juntos. Não podemos frouxar a bochecha, vocês têm toda razão, porque o ano que vem nós vamos ter dengue outra vez, só que nós temos que ter dengue em índices aceitáveis, não permitir que a epidemia, e nós temos que limpar os nossos quintais, as nossas casas neste ano, para que o ano que vem a gente não tenha nenhum óbito. Prefeito, nós vamos dar uma pausa nas perguntas dos telespectadores, porque olha só, os colaboradores do Hospital Beneficência Portuguesa de Uberaba entraram em greve hoje. Dos 98 funcionários, 64 aderiram ao movimento. A manifestação dos funcionários é contra a atual administração do hospital. Segundo o sindicato da categoria, algumas pessoas foram demitidas sem justa causa. Além disso, os salários aplicados pela instituição seriam menores do que o de outros hospitais da cidade. Ainda segundo os funcionários, o atual administrador exerce irregularmente uma outra função, a de diretor, desde o afastamento do presidente da Beneficência Portuguesa. O problema de gestão do hospital foi evidenciado na última semana, com a suspensão dos atendimentos pela rede pública. Aqui eram realizados por mês mais de 100 partos pelo SUS. A greve, que conta com a adesão de mais de 70% dos funcionários, segue por tempo indeterminado. A intenção é pressionar para que uma nova diretoria seja eleita. Faesa Rezende para o MGTV Primeira Edição. Até o fim da manhã de hoje, nossa equipe de produção tentou contato com o atual administrador, Lúcio Ricardo Ávila. Mas no hospital, a informação era de que ele não se encontrava. Prefeito, esse é mais um fator que pode contribuir e complicar a situação na saúde pública, né? Olha, com certeza. A Beneficência Portuguesa é um hospital referência em maternidade. É um hospital importante para a saúde de Uberaba. Mas é claro que com o fechamento do hospital, pela direção do hospital, comunicado à promotora de justiça, e por sua vez comunicado ao secretário, nós arrumamos alternativas, né? e arrumamos alternativas do hospital escola e também do hospital universitário da Uniub. É claro que nós queremos que o hospital da Beneficência volte a funcionar, atendendo ao SUS, né? Inclusive, não só ao particular. E, portanto, ali é uma questão muito de direção, que nós não podemos nos inferir ali dentro. É uma questão deles. Espero que resolvam rápido, né? Saneio o hospital de tudo, quanto é coisa ruim que ainda possa ter por ali, né? Mas eu diria, um hospital importante, a Prefeitura tem interesse, agora eles têm que regularizar a parte administrativa. Aí não é com a gente. Mas o hospital de clínicas, né? Que já recebe muita gente, é superlotado. Não vai, pode acontecer no município, essa situação toda, a rede particular, acabar interferindo num problema de atendimento para partos aqui em Uberaba? Olha, nós tivemos a precaução de conseguir leitos suficientes para suprir o atendimento lá da Beneficência Portuguesa. Mas é claro que isso, claro, tumultua. Não deixe tumultuar um fator a mais, mas as partorientes não ficarão sem atendimento. Lá estamos de volta. A MGTV de hoje é especial. Nosso convidado é o prefeito Paulo Pial, que faz um balanço dos 100 primeiros dias de governo. Prefeito, então, nós temos aqui algumas perguntas que chegaram à nossa redação. Vamos a ela. O Renato Maia, ele é líder comunitário do residencial Francisco Angote e pediu para fazer três perguntas. Se é possível estender o trabalho dos agentes de zoonoses além do horário comercial e também aos fins de semana. Segunda, procede a informação de que está faltando massa asfáltica, por isso que está tendo problema de recapeamento, muitos buracos. E por que a prefeitura não exige das construtoras que sejam feitas bocas de lobo para escoar a água em novos loteamentos? Inclusive, a gente recebe essa reclamação mesmo das pessoas que a água está entrando dentro da casa delas. Com relação aos agentes, nós estamos fazendo horas extras, inclusive. É possível trabalhar o fim de semana. Alguns domingos nós temos feito os mutirões. E é claro que quando ultrapassa o horário normal, a gente tem que pagar hora extra. A hora extra é muito mais cara. Então, só tomar cuidado com isso. Estamos precisando de agentes. Veja bem, nós não estamos conseguindo essa mão de obra em Uberaba, por incrível que pareça. Já estou anunciando que a gente está precisando de contratação. Com relação à massa asfáltica, não é realidade. A gente está com um atendimento normalizado. E com relação às bocas de lobo, sim. Eu acho que o problema de drenagem, macro-drenagem, micro-drenagem, que começa lá na pontinha, lá no alto, para descer para o córrego aqui embaixo, tem que ser todo replanejado. É o que nós estamos fazendo agora com água viva, né? Completando agora a micro-drenagem para que a água, o canal não fique vazio, a água passando por cima, como se fosse um enchente. Olha só, prefeito. A Isabel, do bairro Santa Marta, e a Maria Lúcia, do bairro Morumbi, querem do senhor uma posição a respeito do passe livre para os idosos maiores de 60 anos e menores de 65 anos. Inclusive, a Isabel diz que tem 54 anos, tem anemia falciforme, o que daria a ela direito de ter a gratuidade, mas isso não acontece mais. Olha, tudo que estiver dentro da legislação, nós somos obrigados a cumprir. O caso de 60 a 65 anos foi uma lei municipal, porque a lei federal garante aos idosos acima de 65 e é claro que a empresa entrou na justiça, isso é um projeto de 2005. Só agora que houve decisão da justiça que a lei municipal vale. Bom, começou a valer, poucos dias funcionou assim, a empresa entrou novamente na justiça, conseguiu uma liminar e quem sou eu para não respeitar o liminar judicial? Espero que a decisão venha rápido, para que todos, conforme todos querem, é que os idosos acima de 60 anos possam andar gratuitamente. Claro, isso vai afetar a planilha de custos. Nós vamos ter que fazer uma recomposição de tudo isso, porque não tem jantar de graça. Se você libera gratuidade para uma categoria, as outras pagarão. É bom que o pessoal saiba dessa realidade. Tem uma pergunta aqui específica da Rosana Rocha, do bairro Jardim Imperador, que quer saber por que está faltando água no bairro dela. Olha, esse é um grande gargalo. Na nossa campanha, a água foi o tema principal. Estamos buscando uma outorga para que a gente faça uma nova doutora no Rio Claro. Já temos dinheiro para isso. Está preso hoje no meio ambiente. A reservação também. Vamos fazer mais duas reservações nessa área, que está faltando água. Até a CEMIG, de vez em quando, falta energia para poder atrapalhar mais a situação. Mas é o maior problema que o Beraba tem hoje, eu diria assim, chama-se abastecimento de água. Estamos na trilha de resolver esse problema. Inclusive, vence na semana que vem o prazo dado pelo presidente do CODAL, Luiz Neto. Não sei se o senhor acompanhou, ele esteve aqui. Para fazer, resolver o problema, pelo menos amenizar os vazamentos, que segundo ele, no início do ano eram mais de 200. Recebia cerca de 20 ligações todos os dias. Então, ele falou que seria feito um mutirão para resolver esse problema. E vence semana que vem. E nós vamos, claro, cobrá-lo. Olha só, prefeito, chegaram várias perguntas da população questionando o serviço eletrônico da saúde pública em Uberaba. A Solange, do Leblon, por exemplo, ela diz que o sistema não funciona há mais de 15 dias, ela não consegue marcar uma consulta. Uma outra telespectadora diz que é comum presenciar situações nos postos de saúde onde os funcionários não conseguem liberar consultas e nem medicamentos, porque o sistema não funciona, é lento ou está fora do ar. Como solucionar? Olha, tem razão. A Codiúbe, que é uma empresa muito interessante, é uma empresa de informática, mas, infelizmente, o sistema cai por problemas de provedores. Nós já pedimos ao presidente Maurício Dutra para buscar um investimento mínimo para que realmente a gente possa ter um sistema de informatização na saúde minimamente adequado. Veja bem, nós não temos um prontuário eletrônico. Isso é alguma coisa inconcebível. Se uma pessoa que está na região norte da cidade vai fazer uma consulta porventura na região sul, não tem um prontuário lá. Quer dizer, começa tudo da estaca zero. Essa parte da saúde está muito atrasada ainda, mas já estamos buscando solucionar o problema. Continuando sobre a saúde, o Pedro dos Santa Marta disse que fecharam o posto de saúde do bairro dele há mais de um ano e os atendimentos foram transferidos para próximo ao hospital regional, mas não está funcionando para o posto de lá. O senhor vai reabrir a unidade e concursos públicos para a prefeitura? Tem projeto. Eu vou, como se pedisse, descobrir na minha memória, mas parece que está previsto dentro dos 14 novas UBS, uma para essa região para aplicar, inclusive, o PSF. Se não me engano, mas não tem razão da URS que está aí próximo ao hospital regional, próximo ao cemitério, não está funcionando. Então, nós vamos verificar isso aí, porque se não tem o atendimento aí no Santa Marta e está previsto aí para a MECES, é para funcionar. Eu não tenho conhecimento dessa realidade. A Terezinha do Santa Marta, com essa resposta, o senhor responde a dúvida dela. Com certeza. E olha só, uma dúvida do Ronaldo, ele é professor da rede municipal, prefeito. Ele pergunta se há possibilidade de cumprir uma promessa de campanha, que é pagar os servidores no último dia útil do mês. Hoje a folha paga no quinto dia. É, isso é uma demanda do sindicato. Estamos conversando, dialogando. Possibilidade existe, mas não fechamos ainda por questão de fluxo de caixa. O dia que nós normalizarmos o fluxo de caixa da prefeitura, é possível o atendimento antecipado. O senhor Odair disse que durante a campanha, o prefeito teria dito a ele que iria olhar as questões relativas a multas abusivas aplicadas no município. Ele, o senhor Odair, foi multado porque deixou um restinho de material de construção, areia na calçada. Segundo ele, estava guardando, a quantidade era mínima. Mesmo assim, foi multado, a multa está ativa, VNPTU. Ele quer saber como vai ficar essas promessas de campanha com relação às multas. Olha, a indústria da multa já não existe mais. Veja bem que os radares, que tinham radares de 40 quilômetros, as chamadas pegadinhas, já normalizamos todas. O único radar de 50 quilômetros, a pedida daquela comunidade, está ali na medalha milagrosa, na descida. O resto é tudo 60 quilômetros com sinalização. E, portanto, agora a multa tem que existir. A pessoa passa num sinal a mais de 60 e tem que ser multado. Claro, então nós não acabamos com a multa, acabamos com a indústria. No caso dos terrenos, também o nosso esforço é para conscientizar, vamos mudar o procedimento de limpeza. Nós queremos fazer um multirão de limpeza na cidade, não ficar multando as pessoas porque o lote está sujo. Se vamos notificar, se for preciso multar, vamos multar, mas sem indústria. E no caso de material de construção na calçada, o que estava existindo, que a vontade era multar. Então, de repente, não dava nem tempo da pessoa tirar o material, chegava a carroça, despejava, chegava um fiscal e já multava. Quer dizer, isso não acontecerá mais. Agora, se a pessoa interromper o fluxo de passagem de cadeirante e deixar material na rua, aí não é possível. A multa é um instrumento pedagógico. Olha só, Prefeita Luciana, do bairro Antônia Cândida, gostaria de saber se o salário pago para os voluntários da varrição social vai aumentar ou continuar o mesmo. Esse é o projeto Todos por Uberaba, é um projeto muito importante, ele reduz custo para o poder público, as pessoas têm um horário de trabalho, três vezes por semana, e, portanto, é um projeto importante. Estamos estudando, estamos com dificuldade financeira ainda, corrigimos a suma vinculante, uma repercussão de 13 milhões para a Prefeitura, então, cada coisa da sua vez. Mas há possibilidade, sim, é só o caixa da Prefeitura dar uma regularizada, esse é um projeto que nós queremos ajudar mais. A Silene do Serra Dourada diz que a fila estuda na escola Maria Lourença Palmeiro, que as torneiras da escola estão quebradas e o banheiro interditado. Ela quer saber quando vai ser resolvido esse problema nas escolas. Nós detectamos também, em termos de gestão, que a Prefeitura praticamente não tem uma equipe de manutenção. Só na saúde tem 100 prédios, 100 estruturas para serem cuidadas. Na educação, mais ou menos, umas 80, 70, 80. Então, veja bem que se a Prefeitura não tem uma equipe de manutenção para corrigir esses pequenos defeitos, tudo depende de terceiros, né? Então, também, perdoe a gente, mas a diretora aí, por favor, cobre da infraestrutura, pelo menos para ela providenciar os reparos mínimos. Prefeito, a gente gostaria muito de agradecer a presença do senhor, a todos os telespectadores que mandaram as perguntas. Infelizmente, o tempo não é tão grande, não deu para responder todas, mas, principalmente, com relação à saúde, à infraestrutura, né? A gente espera que o Prefeito tenha conseguido responder a todos, ter feito um balanço. E a reportagem que a gente iria exibir hoje sobre o cardápio saudável, alimentação lá do Oriente, a gente exibe amanhã, porque a gente deu preferência para responder essas questões tão importantes. Muito obrigada, Prefeito. Eu que agradeço. Obrigado, Prefeito. E a gente encerra por aqui. Voltamos amanhã. Boa tarde para você. Boa tarde, até lá. Boa tarde para você.